Em reunião no plenário da Alerj, cerca de 30 prefeitos do Estado buscaram soluções para enfrentarem a crise financeira. Uma das sugestões é a isenção do ICMS em contas de energia elétrica dos órgãos públicos municipais. O evento Recuperação Econômica dos Municípios Fluminenses foi organizado pelo Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. A queda na arrecadação de impostos gerou impacto no Caixa das Cidades. Só o ICMS teve queda de 10% nos últimos 12 meses, segundo dados da secretarista do Aldo Fazenda. Com a redução dos orçamentos, as prefeituras vêm enfrentando dificuldades para arcar com os gastos obrigatórios, como despesas com saúde. Acho que todos os prefeitos estão construindo o seu dever de casa com ações, com políticas públicas agressivas para aumentar a receita dos municípios, com decretos de economicidade, cortes, ou seja, para ajustar a realidade do país ao momento que nós vivemos. Tudo aquilo que vem a gerar menos despesa e economicidade para o município repercute diretamente na manutenção de serviços essenciais na vida do cidadão. O município de Três Rios, no centro-sul fluminense, buscou soluções criativas. A redução de 2% do ICMS e outros benefícios incentivaram a instalação de empresas na região, geraram emprego e renda. Mesmo assim, com a ausência de repasses do Estado, a prefeitura busca saídas urgentes para manter serviços essenciais. Em sete anos e meio, o município de Três se destacou como um município empreendedor do Brasil. Mais de 2.600 empresas, mil empreendedores individuais formalizados por ano, uma economia que não para de crescer. Continua crescendo do ano de 2015 para 2016, onde a média de perda de receita gira em torno de 30% a 60%, dependendo dos municípios que recebem royalties. No município de Três cresceu 5,11%. Mas o problema é simples de se explicar. O que a gente aumenta de receita, de arrecadação, é menor do que hoje a gente está deixando de receber de repasses, de convênios, seja oriundo de todas as esferas. E essa conta não fecha. Com o objetivo de traçar estratégias conjuntas para o enfrentamento da crise, o encontro reuniu representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário. O deputado Luiz Paulo, que presidiu a sessão, destacou medidas que já foram tomadas pelo poder legislativo. Ontem o parlamento fluminense aprovou um projeto de lei que cria o Fundo de Equilíbrio Fiscal do Estado. Esse fundo visa que o Estado possa acessar mensalmente 10% dos incentivos fiscais concedidos. E isso ajudará os municípios, porque se isso é receita do ICMS, no projeto de lei também está escrito, através das emendas, que 25% desses recursos serão distribuídos pelos 92 municípios, função dos seus índices de participação. Os prefeitos também enviaram um ofício ao presidente da casa, deputado Jorge Pisciani, solicitando colaboração da Alerj para a criação de um pacto de governança colaborativa. Eles querem criar um diálogo permanente entre as instituições para alcançar soluções e ajustes de acordo com a realidade de cada município.